Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 14 de março, quinta-feira. O tema do programa é o testemunho do Pai. A você, meu irmão, a você, minha irmã, paz e alegria da parte de Deus que é Pai e do seu Filho Jesus. Que o amor de Deus se estenda sobre os nossos trabalhos, a nossa vivência neste dia. O Evangelho de hoje encerra o capítulo quinto de João e traz, por assim dizer, a autenticação, tanto da sua pessoa quanto de seus ensinamentos. Tudo o que ele afirma de si mesmo pode ser comprovado pelo testemunho de João, do Pai, de suas obras e das sagradas escrituras. Jesus sabe muito bem com quem está falando e responde a eles citando a disposição legal relativa aos testemunhos. Sabe que ninguém pode dar testemunho de si próprio. Por isso busca testemunhos fidedignos. João Batista, a quem eles tinham enviado uma delegação, e Moisés, que lhes transmitiu a lei. Contudo, existem testemunhos melhores, as obras do Pai e as escrituras sagradas. Mas as palavras de Jesus não encontram eco no coração de seus opositores, porque eles estão cegos pelo legalismo religioso e fechados ao acolhimento da inspiração divina. Na base da incredulidade dos líderes religiosos estão o egoísmo, a vanglória e o medo da perda do poder e do prestígio. Para eles interessa mais a manutenção dos seus privilégios religiosos e políticos do que buscar a glória de Deus. Isso está em Hebreus, no capítulo décimo, versículo sétimo. Estou aqui para fazer a vossa vontade, fazer com prazer a vontade de Deus. Ao longo dos séculos, muitos foram os que se dispuseram a dar testemunho de Jesus e de seu Evangelho, especialmente os mártires que chegaram ao extremo de entregar a própria vida. Essa é a missão confiada a quem é batizado. Encontramos esse pensamento no Catecismo da Igreja Católica, nos números 2472 e 2473. O texto termina com Jesus dizendo que ele próprio não acusará seus interlocutores diante do Pai. O próprio Moisés, o mediador da lei, se transformará em testemunha de acusação contra eles, porque eles, que agora não acreditam na palavra de Jesus, já anteriormente não acreditaram em Moisés. Não basta escutarmos o que Deus nos diz, é necessário deixarmos iluminar e habitar por sua palavra. Escutar o que Jesus diz, também os demônios o fazem, eles ouvem. Agora, nunca estão abertos à iluminação de Jesus, nunca estão abertos para que habitem neles a palavra, porque uma vez que a palavra habita, ela se torna força de transformação e iluminação. Nós, seres humanos, seremos seguidores de Cristo, se assim o desejarmos. Já o espírito do mal, o demônio, nunca vai ser um discípulo de Jesus. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Permanecei, ó Deus, com vossos filhos e filhas, e dai-lhes vossa assistência, aos que se gloriam de vos ter como criador e guia, renovando o que criastes, e conservando o que renovastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.